Olha, eu me identifico, porque eu já chorei também transando. Mas eu chorei transando com saudade do ex. Olha... Foi, eu lembro, foi... Com o Bruno e a saudade do Bruno. Não, foi a minha segunda transa. Foi a minha segunda transa. Tinha acabado de terminar o relacionamento. E aí, fui transar pela segunda vez. E aí... Segundo o cara, né? Segunda vez, não. E aí, nossa, mas... Foi tudo diferente. Eu já tava acostumada a transar com o primeiro. Acho que é a pior coisa do mundo. E aí, eu chorava. E aí, ele falava, o que que foi? Eu falava que você é meu segundo cara, não sei. E chorava de saudade de como era... Tá ouvindo aí, Renato? Sabe, o Bruno e o primeiro.